O terceiro maior estado com indústrias e profissionais do setor de química é o Rio de Janeiro. Nessa edição do Agenda de Futuro 2023, o presidente do Conselho de Química do Estado do Rio, Rafael Almada, fala sobre os nossos potenciais e afirma que para os próximos quatro anos, precisa estar na agenda de governo a melhoria das infraestruturas para a atração de novas indústrias e investimentos. Lembrando que a indústria química é a base para outras indústrias, como por exemplo a farmacêutica e a de alimentos. Prazer estar aqui com vocês. O Conselho Regional de Química trabalha diretamente na fiscalização das atividades químicas no estado do Rio de Janeiro e no registro profissionais de indústrias e empresas, indústrias e profissionais da química. A gente hoje no estado do Rio de Janeiro, a gente é o terceiro estado em maior número de indústrias químicas e profissionais da química. A gente só perde para São Paulo e Minas Gerais. A indústria química, principalmente a indústria petroquímica, é muito forte no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente conta com 27 mil profissionais ativos da área da química que atuam na engenharia química, na química industrial, na parte de pesquisa, nos laboratórios de pesquisa na área da química. E o Conselho faz toda a fiscalização e registro dessas atividades aqui no estado. A área da química, ela potencialmente tem uma representatividade muito grande, porque a indústria, eu digo que a química é a indústria base para as demais químicas, não dá para pensar em uma indústria alimentícia sem pensar em uma indústria química que forneça matéria-prima. Não dá para pensar na indústria farmacêutica sem não pensar na indústria química que produz os princípios ativos dos medicamentos. Então, são diversas áreas do conhecimento que vão demandar, nessas indústrias que atuam em diferentes segmentos, que vai demandar de uma indústria química. Então, eu digo que a indústria química é a grande indústria-mãe de todas as outras indústrias. E aí, pensando nessa perspectiva, qual é a agenda de desenvolvimento para os próximos quatro anos que traga a evidência e, principalmente, a ação dessa indústria, a contribuição dela para o estado do Rio de Janeiro? Uma coisa interessante de destacar, o estado do Rio de Janeiro tem um diferencial muito grande, que é a formação da área da química. Como a indústria de petróleo é muito forte, a petroquímica, na exploração de petróleo, a refinaria. A gente tem muitas instituições de ensino, sejam públicas e privadas, que formam o profissional da química. Então, assim, formação a gente tem. Desde as universidades estaduais, federais, institutos federais, todos têm alguma formação na área da química. Outra é a indústria em si, que potencializa muito na indústria petroquímica, mas a gente tem outras indústrias localizadas na Baixada Fluminense, na região sul-fluminense, que trabalham com áreas do conhecimento que vão demandar algum produto ou atividade da área da química. Então, só que a gente, nos últimos anos, tem perdido algumas indústrias para outros estados, seja uma questão relacionada diretamente com a questão fiscal, incentivos para essa indústria estar no nosso estado, seja também pelo mercado, porque a gente sofreu vários impactos, inclusive da pandemia, que impactou na geração e desenvolvimento dessas indústrias. E não dá para não deixar de citar a questão de infraestrutura. O estado do Rio de Janeiro precisa melhorar a sua infraestrutura, seja de estradas, de redução de tempo entre as cidades, de interligações melhor da região norte-noroeste, da região central, serrana, da região sul-fluminense, da Baixada Litorana. A gente precisa pensar essa infraestrutura, e eu acho que o legislativo tem um papel essencial de pensar a redução desses custos para que a gente traga novas indústrias. Então, recentemente, a gente perdeu em torno de 20% dessas indústrias que atuavam no estado do Rio de Janeiro para os nossos estados, que são fronteiras com o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento do estado, pensando em uma indústria química. A Alemanha é um estado, um país que gerou uma perspectiva de economia baseada na indústria química. Quais são as principais indústrias da Alemanha? É uma indústria química. O estado do Rio de Janeiro, o próprio Brasil, precisa entender a importância dessa indústria química e colocá-la como prioritário. Prioritária a produção da indústria química para o desenvolvimento do estado. Pensar que a gente, por exemplo, já produziu o insumo farmacêutico ativo, que foi tão necessário para a produção da vacina, para a Covid, da pandemia que a gente passou, e a gente já produziu no Brasil esse insumo farmacêutico ativo. E paramos de produzir ácido sulfúrico, que não se produz mais no país. Então, não tem como não pensar em desenvolvimento se não pensar nessa indústria química. E o estado do Rio de Janeiro tem feito, no âmbito da Assembleia Legislativa, projetos de lei de incentivo à indústria química. A gente teve a discussão da indústria de vidro, da indústria de plástico, da própria indústria química, a criação do plano estadual de fertilizantes. Isso são ações que atrelam o conhecimento da química, a produção na área da química, para o desenvolvimento do nosso estado. E isso precisa cada vez mais ser fortalecido. A gente não pode mais perder indústrias das diversas áreas de produção, da geração de conhecimento na área da química, para os outros estados. E a gente só pensa se a Assembleia Legislativa, se o governo estadual, focar como uma indústria que é diretamente ligada com o fortalecimento da economia. E como o CRQ pode contribuir no desenho, no desenvolvimento dessa agenda de futuro? Então, a gente tem, primeiro, garantido que a gente tenha um fortalecimento da fiscalização dessas indústrias. Porque não dá para a gente também gerar processos ou produtos que eles não sejam sustentáveis, que eles não tenham impacto no meio ambiente. O estado do Rio de Janeiro já sofreu muito com impacto no meio ambiente, com a geração errada de processos e produtos que geraram a poluição que a gente tem em algumas regiões do estado, que desmatou regiões do estado. Então, a gente precisa ter uma fiscalização eficiente. Então, o CRQ, hoje, ele conta com o número de fiscais que desenvolve no estado diariamente fiscalização, garantindo que aquelas indústrias que trabalham na área da química possam ser fiscalizadas. E isso melhora potencialmente para o estado. Segundo, é o registro dos profissionais. Não dá para a gente não empregar esses profissionais que têm um conhecimento específico para uma área de atuação, que ele não seja incorporado dentro desse processo de produção. Então, o CRQ atua muito nessa frente e garantir que a gente tenha profissionais qualificados dialogando com as instituições de ensino, dialogando com as associações, a Sociedade Brasileira de Química, a Associação Brasileira de Engenharia Química, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essas são associações que a gente dialoga quais são as demandas do mercado, gerando soluções para que esses profissionais e essas indústrias possam ser potencializadas. E o CRQ faz isso, porque a nossa principal missão é proteger a sociedade. Mas a gente não protege a sociedade se a gente não estiver efetivamente garantindo que aquela indústria e aquele profissional éticos, competentes, estejam atuando no nosso Estado. E qual a importância para o CRQ de fazer parte do Fórum de Desenvolvimento aqui no Legislativo Feminente? Eu sempre reforço muito a questão do Fórum, que eu acho que ele tem dois papéis principais. um papel direto que é a geração de projetos de lei que viram lei e viram políticas estaduais. A gente tem exemplos importantíssimos aí, como eu citei, das indústrias que foram incentivadas, incentiva essas indústrias. A questão da discussão do gás natural dentro do Estado do Rio de Janeiro, a própria discussão da qualidade da água. O CRQ atuou muito nessa questão quando a geosmina foi um grande problema ambiental que a gente viveu na água de abastecimento. Então, o CRQ esteve presente fazendo essa fiscalização. Então, tem essas ações, que muitas delas se discutem no Fórum, geram uma política de Estado e que a gente consegue fortalecer no âmbito dos nossos municípios aqui no Estado do Rio de Janeiro. Segundo, é aquilo que a gente não consegue visualizar, que é essa aproximação. Hoje, a gente dialoga com outras instituições, a própria Rio Indústria, que também faz parte do Fórum. A gente tem criado soluções e demandas para que a gente possa fortalecer essa área da química e, por cadeia lógica, a gente também fortaleça as outras áreas, as cadeias produtivas que dependem dessa indústria mãe, que eu digo que é a indústria química. Então, assim, é um papel essencial. Os deputados estaduais precisam ter essa clareza de como o Estado do Rio de Janeiro ganha, se entende a indústria química e essa integração entre a academia e setor produtivo, porque não adianta ele ter uma indústria química se a gente não tiver instituições de ensino formando profissionais para atender essa demanda, senão a gente vai continuar contratando de São Paulo, de Minas Gerais. Então, a gente precisa gerar esse profissional qualificado também no Estado do Rio de Janeiro. e eu acho que o fórum promove isso. Por isso que é um grande prazer a gente fazer parte. O Conselho Regional de Química fica muito feliz, a gente participa de todas as câmaras setoriais e faz essa relação entre as áreas do conhecimento e o fortalecimento da indústria química. Rafael, muito obrigado por ter participado e aceitado o convite de compor aqui a nossa agenda de futuro. E para você que está acompanhando a gente nessa jornada, não perca o próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho